Olá, olá pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal A Dinossauro Animal! Uau! Olha só quantos dinossauros de plástico presos na lama! Nossa, tem um montão, né pessoal? E eles são bem coloridos! É, mas tem algo estranho aqui, pessoal! Eles estão bem assustados! Olha só a cara deles! Mas por que será que eles estão assim, pessoal? Opa! Eu estou vendo algo estranho aqui, hein? Ai, ai, ai! Não acredito! Olha só, pessoal! É um tubarão gigante! E ele capturou dois dinossauros! Mas e agora, pessoal? O que é que eu vou fazer? Ah, já sei! Tive uma ideia! Eu vou tirar todos esses dinossauros que estão aqui presos na lama, pessoal! Porque senão, esse tubarão gigante vai capturar eles também! Mas pode deixar que depois eu vou voltar pra tentar salvar esses dois dinossauros, tá bom? Ah, então bora lá! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo! Esse dinossauro aqui é o Dilophosauro! Esse dinossauro aqui é o Estiracossauro! Esse dinossauro aqui é o Triceratops! Esse dinossauro aqui é o Polacanto! Esse dinossauro aqui é o Daspletossauro! Esse dinossauro aqui é o Miragaia! Esse dinossauro aqui é o Espinossauro! Esse dinossauro aqui é o Tarbossauro! Esse dinossauro aqui é o Suco Mimus! Esse dinossauro aqui é o Triceratopsauro Rex! Esse dinossauro aqui é o Diplodoco de três cabeças! Nossa! Ah, mas ele é só um boneco, hein, pessoal? Não existia dinossauro de três cabeças não, tá bom? Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Opa, que legal! Ele vai ficar aqui porque ele vai ajudar os amigos dele, pessoal! Esse dinossauro aqui é o Anquilosauro! Esse dinossauro aqui é o Pescoçudo Brachiosauro! Esse dinossauro aqui é o Penta Ceratops! Esse dinossauro aqui é bem feroz! É o Herreirassauro! Uau! E o Herreira também vai ajudar os amigos! Esse animal aqui é o Dimetrodonte! Ele não é dinossauro não, tá bom, pessoal? Esse dinossauro aqui é o Estegossauro! Esse dinossauro aqui é o Ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Giganotossauro! Esse também vai ajudar, pessoal! Esse dinossauro aqui é o Apatossauro! Esse dinossauro é o Carnotauro! E mais um pra ajudar! Que legal, hein? Esse dinossauro legalzinho aqui é o Piscitacossauro! Esse dinossauro com essas garras afiadas é o Teresinossauro! Nossa, e mais um! Olha só quantos, pessoal! E esse dinossauro aqui é o Acrocanthossauro! E ele também vai ajudar! E agora sim, pessoal! Eu preciso ter uma super ideia para resgatar esses dinossauros! Opa, mas eu estou vendo que eu vou ter uma ajudinha dos outros dinossauros! Uau! Vocês viram isso, pessoal? Olha o replay! Nossa, o Giganotossauro conseguiu salvar os dois de uma vez só, pessoal! Olha, dessa vez o Giganotossauro foi bem esperto, não é mesmo? Mas agora chegou a minha vez de ajudar a tirar eles da lama, pessoal! Nossa! O tubarão gigante quer pegar o Giganotossauro! Ah, não vai pegar não, amigão! Ah, consegui pegar ele na hora, pessoal! E os dinossauros estão se preparando para atacar! Ah, e lá vem eles! Nossa, olha isso! Uau! É isso aí! Nossa, o Velocirápido acertou a cabeça dele e deixou ele tonto, pessoal! E agora é a vez do golpe final do Acrocanthossauro! Uau! Que da hora, hein? O Acrocanthossauro conseguiu derrubar ele, pessoal! Haha! E aqui está o tubarão gigante que foi derrotado pelos dinossauros, pessoal! Ah, dessa vez ele não vai mexer mais com os dinossauros! E esse aqui é o tubarão rei, pessoal! Ele é muito forte, mas dessa vez não deu pra ele, não! Eu vou deixar ele dentro desse caminhão preso, tá bom? Ha! Fica preso aí, seu grandão malvado! E agora eu preciso salvar esses dinossauros que ficaram presos na lama, pessoal! Eu vou salvar primeiro o Acrocanthossauro, que está com a cabeça enfiada na lama! Parabéns, Acrocanthossauro! Parabéns, Acrocanthossauro! Parabéns, Acrocanthossauro! Parabéns, Herreira-Sauro! Parabéns, Teresinossauro! Gorgossauro! Gorgossauro a salvo! Parabéns, Carnotauro! Parabéns, Carnotauro! Parabéns, Velociraptor! Parabéns, Velociraptor! Parabéns, Velociraptor! Todos vocês lutaram muito bem, hein? Ha! Pois então é isso, pessoal! E eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas eu espero vocês amanhã! Ha! É o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!